Estamos aqui na cidade de Londres e eu tô aqui prontíssima já pra mais um Cheese Rolling 2024 lá no vilarejo de Brockworth, que acontece só amanhã, mas a gente já tá indo hoje pra lá e eu vou mostrar algumas coisas no meio do caminho. E é isso aí, eu sou a Fernanda Peviani, Rádio Mais Brasil UK, e a gente vai nessa belezura aqui. Localizada na região centro-oeste da Inglaterra, Cotwoods é muito conhecida pelas suas charmosas casas de pedra. Lá também você vai encontrar a Model Village, uma réplica da vila ao redor de um pub, chamada Burton on the Water. Foi construída nos anos 30 pelo dono desse pub barra hotel para atrair turistas da região. Deu certo! The Porch House é considerado o pub mais antigo da Inglaterra. Ele tem mais de mil anos. De volta à vila de Brockworth. E é isso, chegou o grande dia, a gente tá aqui, Rádio Mais Brasil UK, segundo ano que a gente tá aqui acompanhando Cheese Rolling, a competição mais maluca que eu já vi na minha vida. Essa aqui é a entrada da trilha, que é Super Roots. Vambora! Cheese! A gente tá chegando cedo esse ano, 9h15 da manhã. A primeira corrida começa a meio-dia. Vão ser várias corridas, na verdade. Tem três masculinas, uma feminina. Tem corridas pra cima da montanha, do morrinho. Corrida de criança também, subindo o morro, não descendo. Crianças não são bestas, né? E é isso, vamos lá. Olha aqui, ó. Área super rural. Cheiro maravilhoso de esterco. Olha, eu fico combinado aqui. Cheio de bosta. Nossa senhora! Espera aí, vamos pra um lado mais tranquilo, que eu acho mais tranquilo. Ali, ó, a gente viu umas barracas, uma galera dormiu aí. E assim como no ano passado, eu já tô cansada. Ontem choveu um pouco. Não tá uma pura lama, mas tá já difícil de subir, tá? Escorregadio. Ai, caramba! Chegamos aqui depois de mais ou menos uma meia hora de caminhada. Eu acho que no vídeo não dá pra ter uma noção de quão íngreme é isso aqui. É muito. A galera já tá se posicionando ali. O ano passado eu subi até ali, mas hoje a gente vai ficar aqui nessa areazinha aqui, mais tranquilo. E acho que vai ser mais difícil pra subir, porque esse ano tá meio lama mesmo. E aí, ó, o tempo também tá meio, sei lá, viu? Tomara que não choca. Bom, tamo aqui no pé da Cooper's Hill. Daqui a pouco a galera vai começar a já descer. A gente vai ficar atrás dessa barricada aqui. Que eu vou confessar. Eu vim o caminho inteiro pensando. Cara, é super perigoso isso. Esse queijo, ele pesa 3, 4 quilos. Acho que ele vai a 70 km por hora ou mais. Se bate na sua cabeça, tchau, né, meu amor? Ó, a galera já se ajeitando aqui pra assistir a corrida. A galera sentadinha lá, porque quem quer se arriscar a descer isso aí, né? Esse é o único esporte que você não consegue praticar antes de você fazer a corrida. A galera vem aqui no dia anterior, dá uma olhada. O Chris Anderson dá umas dicas. Eles vêm descendo, andando. Mas não dá pra você praticar, porque se você praticar, você não consegue fazer a corrida. Você pode quebrar a perna no dia anterior. E é isso. Tá caindo uma baita chuva aqui. Eu não sei como é que vai ser isso. A galera vai descer rolando, mas deslizando assim. Acho que vai ser muito mais rápido do que seria se estivesse seco. E aí E aí Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!